Confissão. Confissão. Alguns falam, ah, eu não tô comungando porque eu não me confessei esse ano. Outros falam, não, eu me confesso toda semana. Uma dúvida bem recorrente das pessoas é, quantas vezes eu devo me confessar? Por ano, por mês, por semana? O que a igreja diz sobre isso? Olha, você que tá acompanhando aí, quantas vezes? Devolvo pra você a pergunta aí. Ainda bem que você perguntou pro povo, não pergunta pra mim não. Olha, quantas vezes for necessário? É a sua consciência que vai lhe dizer, é claro, se você é uma pessoa de consciência, né? Porque hoje tem muita gente malandrona. Quantas vezes for necessário? Sentiu que você tá em pecado grave? Corre pra confissão. Não tem um... A igreja coloca o mínimo. A igreja coloca o mínimo. Agora, não vamos confundir mínimo com o máximo. E nem com o ideal, né? É. A igreja coloca ao menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano. Agora, se você tem, né? Um hábito de mensalmente, né? A cada dois meses, vai depender muito da sua vida espiritual, do seu ritmo de vida. Pecados veniais. Mas, a própria santa missa já perdoa. Não precisa cometer um pecado venial, vou pra confissão. Também tem o exagero. Tem gente que, né? Duas vezes por semana quer confessar. Então, para de pecar. Em vez de ficar só querendo confessar. Sim. Porque aí é o excesso, né? De escrúpulos. Mas, é quando você sentir que ali é uma necessidade. Não adianta confessar só por confessar. Pedir a Deus o verdadeiro arrependimento, né? A contrição. Sim. E é o ritmo, é a pessoa que vai fazer. Ao menos uma vez por ano. E o desejo de mudança, né? Isso. O desejo de mudança. Não adianta só se arrepender e continuar agindo do mesmo jeito. Não adianta só se arrepender e continuar agindo.